A paz do Senhor, crianças! Olá, crianças! Tudo bem? Sou a tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 4 da nossa revista Juniores, que esse trimestre está falando sobre a vida de Jesus. Então, hoje, nós vamos conhecer mais um pouco da vida de Jesus. Então, hoje, a gente vai conhecer a parte da história de Jesus que fala sobre a fuga para o Egito. O nosso textuário diz assim... Deus diz... Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, versículo 14. Vamos falar uma vez junto com a tia para a gente memorizar? Vamos lá? Deus diz... Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, versículo 14. A nossa história bíblica de hoje, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 18. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, até a revista passada, nós conhecemos as histórias do povo de Deus no Antigo Testamento. A partir dessa, nós vamos conhecer do Novo Testamento. Vamos à nossa história, então? Durante o reinado do rei Herodes, alguns sábios estudiosos de estrelas vindos do Oriente chegaram até Jerusalém e perguntaram onde estaria o menino que nasceram para ser o rei dos judeus. Porque eles avistaram uma estrela no Oriente e foram a Israel para adorar este rei dos judeus. E aí, Herodes fica muito assustado com isso e reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei para saber onde deveria nascer o Messias, o rei prometido de Israel. Então, eles disseram que o menino deveria nascer em Belém. Herodes pede aos sábios que vão a Belém para conseguir informações para ele sobre o menino, para que ele pudesse adorá-lo também. Depois que eles receberam a ordem do rei, os visitantes partiram seguindo a estrela pelo caminho. Ela foi na frente e parou exatamente lá onde Jesus estava, onde Jesus havia nascido, lá na manjedoura. Então, quando eles entraram na casa, eles encontraram o menino com a sua mãe e muito felizes, eles se prostraram e adoraram, dando presentes, incenso e mirra para o menino. Aí, durante a noite, Deus avisa os sábios para que não voltassem para falar com o rei Herodes. Então, quando eles foram para casa, quando eles terminaram de visitar Jesus, eles foram por outro caminho, para não passar lá e avisar Herodes. Porque Herodes não queria, na verdade, adorar Jesus. Então, durante a noite, depois que os visitantes foram embora, um anjo apareceu a José em sonho e disse que Herodes queria matar o menino Jesus e que eles deviam fugir para o Egito. Então, eles fogem para o Egito durante a noite. E quando Herodes percebeu que os sábios não voltaram, ficou com muita raiva e mandou matar todos os meninos com menos de dois anos que moravam em Belém e nas cidades vizinhas. Então, enquanto José e Maria fugiram com Jesus para o Egito, Herodes manda matar todos os meninos com menos de dois anos na cidade de Belém e nas cidades vizinhas. Fez uma crueldade enorme, né? Então, eles permanecem lá no Egito até a morte do rei Herodes. E aí, quando o rei Herodes morre, José tem um outro sonho, em que um anjo dizia para ele que eles poderiam retornar para Israel. Ele e a família dele foram morar lá em Nazaré, na região da Galiléia, né? Então, foi uma longa viagem que eles fizeram de volta, né? Para Nazaré, para ficar lá com a família. E aí, eles construíram o seu lar lá na cidade de Nazaré. E, enquanto isso, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Porque, na iminência deles morrerem, Deus salvou a vida de Jesus e a sua família, né? O seu pai e a sua mãe. Para não permitir que isso acontecesse com ele. Então, Deus, ele está sempre trabalhando para nos dar livramento. Nas pequenas e nas grandes coisas, ele cuida de nós. Então, Deus age assim porque ele nos ama. É o seu amor que motiva a providenciar alimento, escape, proteção, né? Socorro aos seus filhos, por causa desse amor tão grande, né? E nós fomos salvos do maior dos perigos por causa desse amor. E não foi através de um sonho, mas através da morte do Filho de Deus lá na cruz do Calvário, né? Que uma vez que a gente aceita Jesus como salvador, nós vivemos em Cristo. E viver em Cristo é viver num lugar de proteção e segurança. Porque esses episódios nos ensinam, né? Que Deus não abandona os seus filhos. Ele está presente em todos os momentos. E ele tem o controle absoluto de tudo o que acontece. Então, a gente precisa crer no Deus que provê todas as coisas. Porque o mesmo Deus que permitiu a perseguição de Jesus foi o mesmo que falou a José por sonhos, mostrando a direção que eles deviam seguir. Então, nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo para dar a direção necessária para a gente aprender e colocar em prática os ensinamentos da Palavra de Deus. Porque Deus, ele sempre cuida dos seus, proveu as condições necessárias para que o livramento venha no tempo certo. E não seria diferente, né? Com Jesus, o seu Filho amado, o qual o Pai enviou para salvar a humanidade dos seus pecados. Naquela época, ir para o Egito não era uma coisa incomum, uma coisa muito diferente. Porque existiam colônias de judeus em grandes cidades egípcias, né? E essas colônias se desenvolveram durante o período do grande cativeiro, né? Quando as pessoas ainda estavam escravas lá no Egito. E Deus tirou eles, né? Da mesma forma que Deus livrou o seu povo de ser escravo lá do Egito, Deus também livrou Jesus da morte, né? E eles voltaram, então, para Nazaré. Por isso que Jesus fala, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, vamos orar e crer e esperar em Deus que Ele tenha o tempo certo para nos livrar, né? Nos guiar e mostrar o caminho correto, né? Seja por meio de sonhos, por meio da palavra, mas nós temos que estar sempre conectados com Deus. Atentos à sua palavra, à sua vontade, para a gente estar sempre no caminho, na direção dEle. Então, vamos orar para encerrar nossa aula? Vamos lá, fecha os olhos junto com a tia e vamos orar. Papai do Céu, obrigado por mais uma aula, Senhor. Por aprender mais um pouco da Tua palavra, de como foi a vida do Seu Filho aqui nesse mundo, Senhor. Cria, Deus, em nós um coração puro, grato, ansioso por receber a Tua palavra, ansioso, Senhor, por estar perto de Ti. Derrama as Tuas bênçãos sobre a vida de cada criança, Senhor, que está assistindo a essa aula. Seja com eles, livrando-os de todo o perigo, de todo o mal, livrando-os de todas as setas do maligno, Senhor. Derrama a Tua misericórdia na vida deles, dando sabedoria para atrelhar os Teus caminhos, Senhor, fazer a Tua obra, estando sempre conectados contigo. Nos dê, Senhor, uma semana de bênçãos, de alegrias, de milagres. Seja conosco, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo o mal, que eu te peço. Amém. Um beijo da Tia Dê, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo da Tia Dê.